O PlayStation 5 acabou de ser revelado para o mundo e isso já nos faz perceber que o PlayStation 4 está chegando ao seu fim. Então não existe hora melhor para que nós possamos dar uma revisada em toda a história do PlayStation 4 e ver o quão bom esse console foi para a nossa geração aqui de videogames. Então o que a gente vai fazer hoje é exatamente isso. Vamos aqui dar uma olhada nos 5 melhores exclusivos do PlayStation 4. O primeiro jogo da nossa lista é Marvel's Spider-Man. E esse não tem muito a gente falar, ele é um jogo do Homem-Aranha praticamente perfeito. Ele tem algumas falhas, tem sim, mas elas são bem pequenas e geralmente elas não são quando a gente está controlando o Homem-Aranha, o que é muito estranho fazer essa frase no jogo do Homem-Aranha. Mas daí ele sim foi o jogo que conseguiu realmente definir a experiência do Homem-Aranha, trouxe realmente uma nova visão de como essa experiência tem que ser e conseguiu pegar todo aquele tipo de conceito que a gente tinha anterior nos jogos do Homem-Aranha e conseguiu trazer eles de uma forma maestral para os videogames. Então não tem muito mais o que eu dizer, gameplay muito boa, a história é divertida, ele tem alguns probleminhas, com certeza sim, tem alguns probleminhas, mas no geral é um jogo que não vai ser esquecido e que todo mundo já aguarda aí pela sequência, com certeza. O segundo jogo da nossa lista é Until Dawn. E eu vou colocar Until Dawn aqui porque ele conseguiu fazer uma coisa espetacular nesse gênero de praticamente filmes de videogame, né? Basicamente isso que é Until Dawn, é um filme que você joga. Só que o que ele fez é que ele conseguiu pegar essa fórmula e ele conseguiu trazer um estilo bem diferente, um estilo muito mais divertido, eu diria assim, para esse tipo de jogo, né, cara? Ele resolveu focar nisso, fazer um jogo mais pipoca mesmo, para você apenas assistir e se divertir, como é muito mais legal você ter essa combinação nos filmes, né, cara? Então, Until Dawn precisa estar aqui nessa lista, além de ter gráficos sensacionais e pegar os atores reais para recriar as faces dele e conseguiram de um jeito muito foda, o que trouxe muito mais essa experiência de você estar assistindo o filme para a nossa tela, né, cara? Então, pô, é sensacional, é um jogaço e que tenha mais continuações aí nesse mesmo estilo. O terceiro jogo da nossa lista é Uncharted 4. Outro que não inovou muito aqui nessa geração, mas que conseguiu pegar tudo aquilo que a gente já tinha como base da franquia Uncharted e trouxe o melhor que eles conseguiriam trazer possível, cara. É realmente um jogo espetacular. Eu tenho as minhas ressalvas contra a série Uncharted. Nos primeiros três são jogos legais, mas eu acho que é no máximo isso. Mas o 4 não. O 4 eu já acho um jogo excelente, um jogo sensacional, que com certeza aí todo mundo deve jogar porque realmente consegue trazer. De novo, isso que eu falei mesmo do Until Dawn, que é um jogo pipoca, né, cara? É um jogo que não tem pretensões muito maiores do que o próprio jogo em si, de você ter uma experiência divertida. E nesse quesito ele consegue fazer um sucesso muito grande, consegue ser um jogo 10 de 10 aí, com certeza, e trazer todas as experiências. Além de ter gráficos incríveis, né, cara? É um dos gráficos mais bonitos da geração. Ele ainda consegue ter uma gameplay muito divertida e que te prende bastante para um jogo até grande, para esse tipo de jogo. Um jogo aí de quase 20 horas de duração. Então, com certeza, é um jogo excelente aí. E como eu falei, é indispensável para você que tem um PlayStation 4. E o quarto jogo da nossa lista é Bloodborne. E esse foi um daqueles que reinventou dentro do próprio gênero, né, cara? A gente tem aí um gênero praticamente criado pela From Software, que é a empresa que faz o Bloodborne, que é o gênero Souls, né? A galera fala hoje em dia, que é um jogo de estilo Dark Souls. E o que o Bloodborne fez foi pegar esse estilo de gameplay aí do Dark Souls e reinventar ele, trazer uma coisa diferente para esse mesmo estilo de gameplay. Ele conseguiu fazer um jogo muito mais ofensivo, um jogo que você precisa muito menos ficar defendendo e sim ir para cima dos seus adversários, ir para cima dos seus inimigos para você poder ter mais chance de derrotá-los, né? Então ele realmente fez um giro aí na franquia e conseguiu trazer uma experiência muito mais divertida para a gente, cara. E ele ainda faz o quê? Ele traz também esse cenário que é pouco utilizado no mundo dos games, uma coisa que eu acho até estranha, que é esse cenário aí da Era Vitoriana na Europa, né? Com todas aquelas cartolas e roupas de couro, que é uma coisa que tem pouco no mundo dos games, o que eu não entendo. É uma Era muito da hora para ser explorada e eles exploraram de uma forma muito bem feita. Então, o Bloodborne consegue realmente ser um jogo muito diferenciado e que, de novo, dentro do próprio gênero, ele criou outro estilo de jogo, o que é algo que tem que ser louvado com certeza. O que é isso que você deseja? E o quinto jogo da nossa lista é The Last Guardian. Rapaz, esse talvez eu seja aí um pouco criticado por colocar na lista. A galera, assim, não gostou tanto assim desse jogo, mas eu, como fã aí dos jogos do Fumitu Eda aí, né? Ico e Shadow of the Colossus, eu gostei muito de The Last Guardian. Ele tem vários problemas de gameplay, com certeza. Ele é um pouco quebrado em algumas partes, mas, no geral, como uma experiência de videogame, como um jogo artístico, eu gostei demais de The Last Guardian e, realmente, é uma das experiências mais únicas que você tem. Se não, a experiência mais única que você vai ter aí nessa nova geração. Não só no PlayStation 4, mas sim no PlayStation 4, no Xbox One e até no Nintendo Switch. Se você for comparar, eu acho que é uma das experiências mais únicas e só isso já faz com que ele seja um jogo diferente e um jogo que mereça estar aqui nessa lista, né, cara? Eu gostei bastante. É um jogo que eu me... me investi bastante na história dele, né? Afinal de contas, você tem um cachorrão gigante que você tem que cuidar. Todo mundo vai se investir nessa história, porque, porra, cachorro, todo mundo gosta. Então tá aí, é sensacional. Se você não testou esse jogo ainda por conta dessa... ele ser um pouco meio mal falado, digamos assim, no mundo dos games, eu recomendo que você dê o braço a torcer e vá jogar The Last Guardian, porque, realmente, como eu falei, é uma experiência única que vale você tomar. E aí tem que tomar logo nessa geração que tá com gráficos espetaculares, lindos. Mas é isso aí, galera. Esse aqui foram os cinco melhores exclusivos do PlayStation 4 aqui da Joinville Games. Eu sei, eu sei. Para de me xingar. Eu sei que faltaram vários jogos aqui nessa lista, mas, como você tá percebendo, são só cinco que a gente poderia botar aqui, né? Então faz o seguinte, deixa aí nos comentários o jogo que você acha que faltou nesta lista, tá? Lembrando que eu não botei aqui The Last of Us 2, porque não joguei ainda. Quando esse vídeo tá saindo, eu ainda não joguei The Last of Us 2, então eu não posso falar pra vocês se ele merece ou não entrar nessa lista, tá? Então é isso aí. Deixa aí os jogos que você acha que devem sair aí, que devem ser colocados nessa lista aqui na descrição, nos comentários, perdão. Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação desse vídeo. não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e também... E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto